Jornal Cidade.net Começou agora no dia 1º de novembro e vai até dia 28 de fevereiro, o período de Piracema, onde esse período está ligado com a reprodução das espécimes nativas. Então, é para fazer a proteção das espécimes nativas que hoje povoam nossos rios e represas da nossa região. Agora, quem for pego pescando de forma irregular, nós fazemos já o alto de infração ambiental. E aí a pessoa vai responder nas esferas que competem a infração. A gente sabe que são várias regras, mas o senhor poderia, em linhas gerais, explicar para o nosso ouvinte o que não pode ser feito agora nesse período? É, é assim, as regras, hoje a gente aplica a Instrução Normativa 25, de 1º de setembro de 2009. Essa Instrução Normativa traz toda a regra da Piracema, do período de Piracema. Os ouvintes aí que estão nos acompanhando, se procurarem na internet aí, facilmente vão achar essa Instrução Normativa. Lá atrás, todos os locais que são proibidos, os peixes que não podem ser capturados nessa época. Essa Instrução, ela vem somar com a Instrução 26, que é a instrução que fala sobre regras, sobre a pesca na bacia do Rio Paraná, que é onde os nossos rios fazem parte. E a Instrução Normativa 25, ela vem para, como que eu poderia explicar assim, ela vem para aumentar a proteção já estabelecida na Normativa 26. Como, por exemplo, aumenta a distância para poder pescar entre corredeiras, entre cachoeiras. Hoje, a menos de 1.500 metros para cima e para baixo de corredeiras hidrelétricas, é proibido a pesca. No período normal, é 1.000 metros de hidrelétrica, a 300 metros de cachoeiras e corredeiras. Então, aumenta um pouco, restringe um pouco mais o limite da pesca. Então, assim, é só observar essas normas e evitar pegar peixes nativos. Pegou o peixe nativo, já solta de imediato. Só pode pescar hoje os peixes que são exóticos, que a gente conhece como exóticos, que são os peixes que não são da nossa bacia, como, por exemplo, a corvina, o tucunaré, o porquinho, tilápia. Então, esses peixes podem pescar respeitando sempre os 10 quilos mais um exemplar por pessoa. Nesse caso, então, o local adequado para pesca nesse período seriam os pesqueiros, esses lugares onde existem esses peixes, que são liberados, né? Sim. Existem no rio? Sim, existe. Você pode ir lá. Por exemplo, também, em rios hoje, você não pode pescar embarcado. Você tem que pescar somente de barranco. O barco hoje só é permitido em represas. Então, assim, se for pego pescando com barco em rios, é bom se falar que o barco vai ser apreendido, vai ser apreendido o motor, todo equipamento de pesca e ainda vai sofrer uma sanção administrativa. E os valores das multas não são baixos. É bom a gente frisar sempre isso, né? Para as pessoas que se arriscam aí, existe uma multa, não é, Sérgio? Isso. A multa nossa, ela começa com R$ 700,00 pelo ato e R$ 20,00 por quilo de peixe. Então, é uma multa bastante pesada, principalmente nos dias de hoje, que a gente sabe que a população está passando por dificuldades por causa da pandemia. Então, a gente pedimos, encarecidamente, para que o pessoal se conscientize ainda mais. É com muita satisfação que a gente pode falar que, ano após ano, vem diminuindo. Isso mostra a conscientização da população, o trabalho do policiamento ambiental. E é o que a gente espera que aconteça esse ano novamente, que volte a diminuir os números. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC